A vantagem aqui no mundo do game é que você pode dirigir em alta velocidade sem olhar pra frente e sem se preocupar com nada. Por isso que eu tô tranquilo aqui no cenário do Vigilante 8, nosso lançamento de hoje. Está pintando para o Playstation mais um jogo no estilo Twisted Metal. E o Vigilante 8 tem características que mostram que pode destronar a clássica série Twisted Metal. O jogo é todo no estilo anos 70. É isso aí, os tempos da discoteca estão de volta nesse game. Mas não é por isso que a coisa vai ser moleza não. Você escolhe um dos vários carros disponíveis que já vem equipados com uma metralhadora e sai passeando por todos os cenários buscando power-ups que permitem conseguir armas mais radicais. Todos os personagens tem um estilão meio anos 70 com tamanco, brilhantina no cabelo e veículos alucinantes. O jogo traz gráficos bem definidos e uma jogabilidade muito boa. Várias coisas podem acontecer com seu carro. O para-brisa se estilhaça, você pode perder o para-choque. O nível de detalhes é grande. Além disso, cada carro com o seu personagem específico tem uma super arma especial que pode ser conseguida dentro de cada fase. Essa arma permite que você utilize as próprias características do seu personagem para arrasar os adversários num dos vários modos de jogo que o Vigilante 8 oferece. Vale a pena experimentar antes de dizer que Twisted Metal é o melhor game de batalha de carros do mercado. Obrigado. 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 Obrigado.